E aí, devotos, sejam bem-vindos ao canal Vinegro, eu sou André Rapsud, estamos com mais um vídeo Bastidores do Galo, mas antes, se você é novo por aqui, meu amigo, se inscreva, deixa o like, não esqueça, ative o sininho de notificação, dando aquela moral auspiciosa ao canal Vinegro, e este vídeo é um oferecimento de Grupo Gera, economize como um gigante, você pode ter até 15% de economia na sua conta de energia, ou mais, entre em contato aqui abaixo no link da descrição com um dos nossos representantes, você não precisa instalar nada em casa e tudo é feito online, irmão, eu já fiz e a galera toda do estúdio também fez, lá no estúdio nós fizemos, é verdade, uma economia brutal, Grupo Gera, e também temos a Gerencianet, afinal de contas é o melhor banco digital do mercado, não perca a oportunidade, o link está na descrição, as melhores taxas e tarifas e muito mais para você, não perca a oportunidade, ferramentas muito intuitivas com a Gerencianet, e Boxbit, a cadeira Gamer do Galo está à sua disposição, e nós parcelamos de até 10 vezes sem juros, baixe aqui agora, que é o QR Code, e compre agora a sua cadeira Gamer do Galo, SPATBET, esteja com os melhores, aqui você ganha muito, use o meu cupom, hoje tem galo, é tudo junto, hoje tem galo, e o primeiro depósito é dobrado, até 200 reais de bônus, então não perca a oportunidade, e vem com a gente da SPATBET, e BITGET, a melhor plataforma de criptomoeda do mundo, é com a gente, o link está na descrição, faça a renda extra que você tanto precisa, através do melhor copy trade do mercado, galera, fiz todos os merchanzantes, porque a gente tem que tratar desse assunto bombástico, e é mega bombástico, inacreditável, Ricardo Guimarães revelou sobre venda de arana e zaracho, a notícia é mega bombástico, senhoras e senhores, ontem Ricardo Guimarães deu uma entrevista ao canal do meu amigo Breno Galante, e falou sobre vendas, eu vou pôr aqui o vídeo, o Breno é parceiro, não tem problema nenhum, e vocês vão escutar o que o Ricardo Guimarães disse, e em seguida eu vou dar a minha opinião e algumas considerações que tenho a fazer sobre o tema, vamos lá. Então quando erra, a gente erra junto, se acerta, acerta junto, se alguém quiser criticar, critica ele, mas critica a gente junto também, se quiser elogiar, elogia ele, elogia a gente junto. Em relação, é o que eu disse aqui, em relação agora à questão de venda, se aparecer uma oportunidade, todos os times de futebol, tem que negociar, tem que transacionar, não pode ter um jogador inegociável, tem que ver o que é bom para o clube, às vezes o que é bom para o jogador, você tem que olhar o lado do jogador também, tá certo, se ele vai ficar infeliz aqui, se não vai, você tem que atender, pode ter uma oportunidade muito boa, mas a nossa preocupação maior agora é manter o nível do time. Se chegar a uma proposta, você citou aí dois jogadores, então se chegar a uma proposta para um deles, chegou a uma proposta para o Arana, para vender o Arana, tem que ter um jogador para repor, nós não vamos enfraquecer o nosso time. Eu acho que nessa janela vai ser muito difícil o Atlético, algum jogador desses que mais entram, desses 15, 18 jogadores que mais tem jogado, mais entrado, acho muito difícil algum deles saírem. Acho muito difícil recompor, ver uma proposta para o Arana. Como é que você vai recompor o Arana? A qualidade que o Arana tem no meio de um campeonato, tá certo, é um negócio praticamente impossível. Então, a gente tem que administrar o time, tem que pensar no fluxo de caixa, na saúde financeira, como eu falei, mas o primeiro lugar é o futebol. Então, só se for uma proposta, assim, maluca, que chegue muito alta, acima de qualquer parâmetro, que o jogador também queira ir de qualquer jeito, é uma oportunidade da vida dele, e ele gostaria de ir. Bom, vocês escutaram o que o homem disse, né? O homem é um dos quatro R's, é um dos caras principais do Atlético, e ele deixou muito claro que só uma proposta maluca. Antes, eu considerava uma proposta justa. Exemplo, um Arana. Um Arana vale 15 a 19 milhões de euros, mas por ele é uma maluca. Maluca é 25, 23, então a proposta justa já não seria. Bom, eu vou contar pra vocês aqui a minha opinião dentro desse tema, tá? Ficou muito claro pra mim em conversa de bastidores com algumas pessoas grandes do Atlético, eu não tô falando de pequeno, não, peixe grande do galo, que se chegarem propostas dentro da realidade de valor do jogador, o Atlético venderia de dois a três jogadores. Por quê? Porque o Atlético precisa aproveitar o bom momento pra capitalizar. Mas o nosso querido mecenas Ricardo Guimarães disse que não. Coisa maluca, coisa de outro mundo. E, cara, isso dá uma tranquilidade ao torcedor que o elenco vai ser mantido. Porque proposta maluca é muito difícil de chegar. Proposta maluca vem uma no máximo. Não vem duas ou três, vem uma. Então uma notícia espetacular pro torcedor atleticano. Uma notícia diferenciada, bombástica em todos os sentidos. Então o Ricardo Guimarães fez eu escutar, da boca do próprio homem, deixou muito claro que o Atlético só irá negociar jogadores desses 15 principais aí se a proposta for maluca. Então, exemplo, um Natan Silva que vale 10 milhões tem que chegar por 15. Tem que chegar com 50% a mais. Ou seja, que notícia. Agora, vou dar aqui a minha humilde opinião. Eu acho que as coisas... Eu acho que o Ricardo Guimarães ali deixou muito clara a opinião dele, mas eu acho que não vai ser assim, não. Eu acho que se chegar a uma proposta. Exemplo, num valor que o Arana vale, que é entre 15, 17, 19 milhões de euros. Não vou colocar 17 milhões de euros, 19 milhões de euros, o Atlético vende. Se chegar uma proposta de uns 20 milhões, 22 milhões pro Zarate, o Atlético vende. Se chegar uma proposta de uns 12, 12, pro Natan Silva, o Atlético vende. Se chegar uma proposta de uns 14, 15, pro Alanzinho, o Atlético vende. Porque a gente tem que pensar por quanto nós compramos também. E tem que pensar que o Atlético é um time dinâmico. Logo no início ele fala. A gente não pode pensar em que não pode vender, aquela coisa toda. Então, assim, eu entendo o argumento do Ricardo Guimarães, mas não sei se vai ser desse jeito exatamente não, tá certo? Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Uma hora da tarde eu tô de volta no debate alvinegro. 15 horas vídeo, 17h30 aqui. Começamos a nossa live e muito conteúdo, como sempre, pra você. Beijo grande, fique com Deus, tamo junto. Valeu, tchau e fui!